Amém irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém irmãos. Amém irmãos, graças a Deus, vamos iniciar esse culto fazendo oração pela vida da irmã Juscelene. Amém. Que a gente possa pedir a Deus, para Deus recompor o funcionamento do seu organismo. Que ela possa se alimentar igual a nós, melhor do que nós e fazer suas necessidades. Né, pedir a Deus que Deus levante ela, para ela ir para casa, fazer esse tratamento em casa. Amém irmãos. Amém. Então, que Deus, Ele faça isso, né. A gente tem que identificar as coisas para a gente orar, né. A gente identifica, a gente olha para o valo dos ossos, identifica a necessidade, a gente vai orando e clamando ao Senhor por isso. Amém. Não podemos, é, agradecemos a Deus e ficamos felizes, porque ontem, antes de ontem, ontem, hoje, ela está super bem. Né, praticamente sem sentir dores, vomitando menos, né, fazendo as necessidades, né, e essas necessidades fisiológicas, é o que provoca aquelas dores nela insuportáveis, né. Então, ela está fazendo ainda, mediante lavagens que são feitas, então a gente tem que pedir ao Senhor, né, que o Senhor possa abençoar ela, no nome de Jesus, né, para ela ir para a casa dela. O hospital é, eu sei que está coberto pelo sangue de Cristo, porque nós estamos orando por ela, mas, nunca é demais vigiar, né, nunca é demais vigiar. A gente, não, a gente entrega tudo a Deus, a gente está orando, deixa, não, deixa não, leva, interna, acompanha, tudo faz parte de um processo, não só na vida dela, mas na nossa também, né, porque se a gente fosse orar e tudo acontecesse, ela para lá e a gente para cá, era muito fácil, mas precisa da nossa companhia, da nossa oração, Deus quer ver, a nossa oração, o nosso clamor, nessa causa, né, de estar orando pela vida dela. Amém? Eu agradeço a Deus pelos irmãos que estão se disponibilizando, né, em ajudar, em estar acompanhando, façam isso. Porque Jesus disse assim, quando vocês fazem, é a mim que vocês fazem. Quando eu vou lá, eu penso assim, eu vou na morte, vou pensando, vou me encontrar com Jesus, e quando eu saio, acabei de ter um encontro com Jesus. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia diz. Quando vocês fizerem isso, a um dos pequeninos que crê em mim, a mim vocês estão fazendo. E se você der um copo d'água, nem que seja um copo d'água, alguém que crê em mim, não perderás a tua recompensa. Eu não estou em busca de recompensa. Esse não é meu foco. Mas se Deus quiser me dar cem vezes mais, eis-me aqui, para receber. Meu coração também está aberto, para ser abençoado pelo Senhor. Amém? Então a gente continue aí, nessa batalha. Irmão, se ela passar lá, duas semanas, vamos estar juntos. Diga para o Juscelino, semana que vem estou aí de novo. Bota o meu nome, eu vou estar lá de tal hora. Não fique no anonimato. Quer ser abençoado? Participe. Cada um de nós tem como tirar um pouco de nós, para doar para alguém. Amém? Então vamos orar por ela, nesse momento, pedindo a Deus, a bênção dele, no nome de Jesus. Olhe comigo. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso. Nós queremos, nesse momento, clamar. Pedir ao Senhor, pela vida da tua filha, que está internada. Te pedir, Santo Espírito, no nome de Jesus, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, a bênção do Senhor sobre ela. Que ela volte, Deus, em nome de Jesus, ser alimentada pelo teu Espírito. Que o Senhor possa, Deus, prover a saúde na pessoa dela, no organismo dela. Que ela faça as suas necessidades, normalmente, sem a necessidade, Deus, de estar fazendo essas lavagens. Que o Senhor possa, Deus, o alimento de cada dia. O Senhor possa prover na vida dela, para ela se levantar. Para ela adorar o Senhor. Para ela vir para a tua casa. Para ela ir para a casa dela. Nós te pedimos, Deus bendito, Deus querido. É no nome santo de Jesus. O Deus Todo-Poderoso. A tua bênção. A bênção do Senhor. Que seja ligado o céu com a terra, nesse momento. Debaixo do sangue de Jesus. E todos digam, amém. Glória a Deus. Podemos sentar, as crianças podem subir já. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Deixar as crianças subirem primeiro. Vamos lá. Vamos abrir no livro de Lucas. Capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Lucas 6. Versículo. De número. A partir do versículo de número 46. Amém, irmãos? Diz assim o versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? É uma pergunta que Cristo faz. Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve, e não pratica, é semelhante ao homem, que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Na qual bateu com ímpeto, a corrente logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vamos lá irmãos, vamos meditar um pouco sobre algumas coisas, nessa noite. Às vezes, chegam momentos na nossa vida, em que nós desistimos da caminhada. E quando nós desistimos da caminhada, nós começamos a faltar um culto. Depois falta outro culto. Depois falta o terceiro culto. Às vezes vem um culto sim e outro não. Cristo, ele para de ser a prioridade na vida da pessoa. As coisas de Deus, já não são mais amadas como antes. Nós ocupamos o nosso tempo com outras coisas. As nossas prioridades passam a ser outras coisas. As nossas amizades são outras pessoas. E começam a desencadear outras situações. O gosto, a preferência da pessoa, passa a ser um mundo diferente do que deveria ser. Não é assim? Quantas pessoas deveriam estar aqui hoje? Era para todo mundo estar aqui na igreja. Salvo aquelas situações que realmente, tipo irmã Juscelene, aquelas... Não deveria ser uma prática da vida das pessoas, falta culto. Fazer escolhas erradas. Estudar à noite, trabalhar à noite. Não é como os irmãos estavam dizendo. Que o antigo pastor daqui dizia assim. Não é de Deus. Mas vamos lá, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Nós aceitamos Ele para quê? O que é que nós queremos com Ele? O que realmente nós queremos com Cristo? É uma pergunta que nós devemos fazer. No passado, as pessoas se contentavam, choravam e ficavam muito felizes com uma coisa que Cristo prometia a elas. Era suficiente para as pessoas se enlaçarem com Cristo. Era uma palavrinha chamada, morar para sempre com Jesus. As pessoas choravam. As pessoas se alegravam. As pessoas se contentavam. Com essa promessa. Hoje em dia é preciso... A gente colocar alguns ingredientes a mais. Na nossa vida, na nossa relação com Deus. Porque parece que a eternidade não faz mais muito sentido. Em termos de luta e de batalha. Nós queremos-as. Mas sem luta. Sem perseverança. Sem igreja. E outras coisas que a Bíblia nos convida a ser participantes. Amém? Dá para entender até aqui, não é? Então vamos lá. Vamos lá. Essa passagem bíblica, ele fala sobre uma construção, que deve ser feita por mim e por você. Porque quando nós aceitamos Jesus, eu não sei qual foi o dia que você aceitou Jesus. Que você deveria, no futuro, ser perseverante nesses desafios espirituais que Jesus iria lhe propor no futuro. A gente aceitou assim, de uma forma romântica, não é? Às vezes, no culto de domingo. Mas eu estou aqui há 22 anos. E nesses 22 anos, eu ainda me sinto, e muito, uma pessoa que precisa melhorar. Que preciso perseverar mais. Que preciso amar mais a Deus. Amar mais as pessoas. Preciso me entregar mais a Ele. Não é uma carreira curta. É uma carreira longa, mas que requer uma perseverança. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia que Ele iria me pedir algumas coisas. Me orientar em algumas coisas. Que para mim, eu achava desnecessárias. Né? Santificar a minha vida, purificar a minha vida. Ter cuidado com as coisas imorais. Ter cuidado com as pornografias. Não andar com as pessoas que não servem a Deus. Que eu deveria cortar algumas coisas para priorizar o seu reino. Eu não sabia disso. Eu fui descobrindo isso, na caminhada, na jornada. Dia a dia, perseverando na casa do Senhor. Eu não sabia. Então, nessa caminhada, nesse dia a dia. Foi que eu fui tomando as verdadeiras decisões na minha vida. Eu aceitei Jesus e ao passar do tempo, eu fui me convertendo às Suas orientações. Está dando para entender, irmãos? Então, eu realmente aceitei Jesus Cristo? Quando Cristo começou a expor a Sua Palavra para mim e expor a Sua vontade. Eu fui consolidando a minha relação com Deus. Então, essa é a carreira proposta para nós. É um desafio. Eu volto já aqui nesse texto. Eu volto já aqui. Mas eu queria que a gente lesse. Primeira Coríntios, capítulo 9. A gente volta lá. Já, já. Primeira Coríntios, capítulo 9. Versículo de número 24. Se você não encontrou, você pode ouvir. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptíveis. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não corro como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando do que é a carreira cristã. Ele está dizendo que um atleta, quando ele corre no estádio, eles correm em busca de um prêmio. Mas apenas uma pessoa recebe o prêmio. Ele está dizendo que o desenvolvimento espiritual é uma carreira. É uma proposta de Deus para sermos premiados por ele. E essa carreira, nós não devemos parar nunca ela. Aí ele diz assim, correi de tal maneira que alcanceis. Nós precisamos ter foco. Nós devemos saber o que a gente quer. Porque quando nós descobrimos que vai ser maravilhoso partir daqui e morar com Cristo, nós encontramos o real motivo de vir a uma igreja. Enquanto isso, nós ficamos zanzando, sem saber. Porque, irmão, é injustificável, é injustificável um crente viver perdendo o culto de doutrina. Não tem justificativa. Irmão, quem quer ir para o céu, não deve nunca fazer isso. Nunca. E eu tenho amparo bíblico no que eu estou afirmando. Porque se você entende que apenas nascendo da água e do Espírito, você entra e você quer, você nunca faltará. Salvo alguns problemas que eu sei que acontecem. São exceções, não são regras. Então, nós precisamos saber para onde eu quero ir. Outra coisa, qual é a real causa da morte de Cristo? O que isso tem a ver com minha vida? O que é que Ele quer comigo? Por que Ele morreu por mim? Porque Ele morreu pelo mundo, mas se existisse apenas no mundo uma pessoa, Ele teria feito a mesma coisa. Então, Ele tem um interesse pessoal com a nossa vida, com a sua vida. E o que é que nós queremos? Nós queremos a eternidade, sim ou não? Então, Paulo diz assim, devemos correr a tal ponto de alcançar. E é uma carreira. É um atleta. É um atleta se preparando. É um cristão se preparando para isso. E nós não nos preparamos com relacionamentos com coisas que Deus desaprova. Porque as coisas que Deus desaprova nos enfraquecem. Acaba com o atleta. Tira o músculo espiritual. Tira o vigor. Tira a essência. Aí Ele diz assim, Aquele que luta de tudo se abstém. O atleta que vem para São Silvestre, por exemplo, ele se prepara para aquilo. Ele se abstém de certas coisas para ele poder vencer a São Silvestre. E apenas um é campeão. Paulo está dizendo que precisamos ter foco. Porque quando você tem foco, quando você entende, quando você compreende, quando você ama, você se abstém das coisas para crescer espiritualmente. Mas se não tem, que sentido fará para nós? Então, as pessoas precisam avaliar. avaliar-se se realmente elas estão querendo o prato principal da morte de Cristo. Que é morar para sempre com Ele. Morar para sempre com Ele. Aí Ele vai dizendo que o atleta de tudo se abstém. Eles fazem aquilo para alcançar uma coroa corrupta. Ele quer dizer dessa vida. Ele está dizendo que as pessoas dessa vida se abstêm para ter sucesso. nós, porém, estamos em busca de uma coisa incorruptível. Aí Paulo diz assim, pois eu assim corro. Eu corro dessa forma. De que forma, pastor? Se abstendo das coisas que derrubam a nossa vida espiritual. Fazendo as escolhas corretas. Porque o que Ele está dizendo? Eu quero vencer. Eu quero chegar lá. Eu quero morar com Cristo para sempre. E essa essência está acabando da face da terra, meu querido. E Deus terá negócio apenas com as pessoas que querem morar com Ele. e você tem que abrir os seus olhos para isso. Porque a internet, as redes sociais, os pregadores estão enchendo a cabeça das pessoas de esperanças de coisas dessa vida, de coisas corruptas. Que não as fazem lutar pelo batismo no Espírito Santo. Elas não lutam para serem melhores. Elas fazem escolhas de amizades corruptas. De pessoas que não servem a Deus. de pessoas que falam palavrões. De pessoas que são apaixonadas por jogos, por jogos de futebol. E nós não somos chamados para isso. E precisamos ter moderação com essas coisas. Olha o que eu estou dizendo. Moderação. eu vejo notícia sobre futebol. Mas eu não assisto uma partida de futebol. Quero nem saber. Aqui e acolá eu vejo. Porque o meu coração não está nisso. Paulo diz assim, eu quero chegar lá. Eu sou um atleta cristão e estou me exercitando para chegar lá. Quando nós não temos esse foco, a nossa vida está sem sentido. O real sentido de sermos cristãos. vamos chegar lá e a gente volta para o texto anterior. Subjugo meu corpo reduz a servidão. Porque o nosso corpo ele não quer servir a Deus. O nosso corpo ele não quer amar o próximo. O nosso corpo ele não quer amar a Deus. A nossa natureza humana ela não quer ler a Bíblia. ela não quer orar. Ela não quer santificar. A nossa natureza humana ela quer se prostituir. Ela quer fumar. Ela quer beber. Ela quer falar mal das pessoas. A nossa natureza humana ela quer cuidar de si. Paulo está dizendo mas eu faço o contrário. Eu subjugo ele. E por que que eu subjugo ele? eu subjugo ele porque eu quero conquistar. É isso que ele está dizendo. Subjugo meu corpo reduz a servidão para que eu pregando eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Ele está dizendo mais. Ele diz olha não adianta eu confessar que eu estou indo para o céu e eu ser reprovado no que eu vivo e no que eu falo. Mas o que eu quero dizer com isso irmãos nós precisamos ter foco. Nós achamos assim muitas vezes. Não, eu aceitei Jesus eu vou para o céu mas eu não vou fazer nada que ele pediu. porque eu sei que só ter aceitado ele eu já estou salvo e não é bem assim. Ele disse por que me chamais senhor, senhor e não fazeis o que eu estou mandando? A eternidade a condenação nós sabemos você sabe disso vai ser a maioria que vai ser condenada. A gente não sabe disso? A gente sabe disso. É a maioria são poucas pessoas que serão salvas. Será como diz gato pingado e a gente acha que vai ser todo mundo que um dia disse que aceita Jesus como salvador. Não vai ser assim. Então a vida bota isso na cabeça é um desafio atlético com Deus. Isso aqui o pessoal chama de atleta cristão. Assim deve ser a nossa vida. você só vai ter cuidado milimetricamente com a sua salvação se você descobrir isso como algo mais importante na sua vida. Se não for irmão não vai priorizar. Voltando lá no texto anterior depois a gente vai para outro texto que fala sobre atleta cristão a gente estava em Lucas capítulo 6 Amém Mãe de Deus? Faz sentido a gente aceitar Jesus e não querer ir para o céu? Não faz sentido não. se a nossa luta não for por isso principalmente ele começa dizendo que me chamais senhor e não fazeis o que eu quero aí ele fala sobre você ouvir a palavra e observar o que ele está falando ele vai mostrar como é que é essa pessoa é semelhante ao homem que construiu a sua casa ele cavou e abriu fundo e pôs o alicerce sobre rocha e Mateus diz que ele construiu sobre a rocha e aqui diz que ele cavou sobre a rocha FIFA aqui já fez baldame já FIFA às vezes o cara preguiçoso começa a abrir baldame ele quer fazer o baldame raso não é? quer fazer raso Vitor sabe do que eu estou falando que Vitor é trabalhador aí vai fazer um baldame geralmente é de quanto FIFA? depende do terreno não é? mas é de quanto mais ou menos? 50 por quanto? 50 por 40 é fácil abrir baldame joga pedra dentro a gente quer o que? tem outro serviço para mim não fazer? o mais fácil é assim geralmente quem faz é quem? é o servente é o servente de pedreiro que é o serviço mais brabo que tem na construção já abriu o palco também baldame é trabalhoso tem que ter foco ou não tem que ter foco? você tem que saber o que você quer ou não? Jesus está dizendo que quando a pessoa observa o que ele fala ele só não abre de 50 para 40 ele abre até chegar na rocha e nós queremos algo rápido e algo prático nós queremos resultado rápido mas a pessoa que quer e que tem foco hoje abre 40 amanhã abre 20 depois abre 30 depois está com 1,20 está com 2 metros e vai descendo abaixo até encontrar uma rocha quando chega na rocha ele encontra o sentido o sentido da vida é isso que ele está falando ah não eu quero uma vidazinha rasa com Deus eu vou quando eu quero eu leio a bíblia quando eu quero eu não preciso evangelizar eu posso ser meio assim com Deus Deus me aceita de todo jeito a gente quer às vezes essa vida rasa e rápida resultado rápido que Deus vai fazer na tua vida que Deus vai te abençoar que Deus tem uma porta para você eu estou vendo uma chave sobre você olha tem um anjo aí pertinho de você mas eu te digo tu precisa abrir valas sobre a rocha até encontrar a rocha da salvação é um desafio atlético porque se você abre 20 hoje 21 22 27 27